Enigma do Oriente Lembrando que hoje a corrente de oração é para o seu marinheiro Então coloque a sua energia, os seus pedidos A esse guia maravilhoso que é o seu marinheiro, tá bom? Opção 1 é a pedrinha roxa Opção 2 é a pedrinha dourada Para quem está no relacionamento, já esteve no relacionamento Ou já morou junto ou ainda está morando junto Opção 3 é a pedrinha preta, é a pedrinha verde Para quem está conhecendo alguém Ou já conhece alguém e quer saber Se insiste ou desiste, tá bom? Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá pessoal? Esse mês temos uma promoção Todos os trabalhos espirituais estão na promoção, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza tudo o que você quer saber Traz pra cá Traz pra cá tudo o que você deseja saber Canal Enigma do Oriente Vamos que vamos, pessoal Mentalizaram? Trouxeram pra cá a energia dessa pessoa? Ah, e também tem a palavra premiada Todo mundo que juntar Cinco Cinco não Três palavras premiadas Vai Conseguir Ganhar A resposta Mas tem que ser a primeira pessoa Que mandar pra mim Todas as palavras Que foram faladas no vídeo Só vai ganhar quem Quem mandar as três palavras juntas Tá bom? Canal Enigma do Oriente Sem mais delongas Sem mais enrolação Pra quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Quem não conseguiu fazer Dê uma pausa no vídeo Quem já conseguiu fazer Vamos embora Lembrando que todas as cartas Todos os decks São preparados Antes de começar A nossa tiragem Tá bom? Opção número 1 A pedrinha da cor roxa Insisto ou desisto Dessa pessoa Opção 1 É pra quem foi casado Está casado, tá? Ou casada Já morou junto Ou ainda mora junto Mentaliza essa pessoa Lembre-se que é uma tiragem Para várias energias Portanto, se não combinar Com a sua Adapte a sua situação Tá, pessoal? A ideia aqui É ajudar o próximo E por isso Nós estamos fazendo Dessa maneira Pra vocês poderem entender Tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos pra nossa tiragem Deixa eu só desligar Aqui o telefone Pra ninguém ficar ligando Pronto Insisto ou desisto Dessa pessoa Obrigado a todos Os novos inscritos Obrigado aos inscritos antigos Obrigado a todas as pessoas Que fazem esse canal Maravilhoso Insisto ou desisto Mentaliza Opção número 1 A pedrinha da cor roxa Amitista Mas o filho Falar a cor Que é mais fácil Pra muitas pessoas Entenderem Traz pra cá Essa energia Será que você deve insistir Ou desistir dessa pessoa Pra muitos Tá demorando Pra outros Já ficar rápido Pra algumas pessoas Essa pessoa Já veio Luz natural Canal Enigma do Oriente Vou tirar um recadinho Do coração Aqui Insisto Ou desisto Desse ser humano O recadinho Do coração Tá aqui E agora Vamos começar A nossa tiragem Pra você Que escolheu Aqui a opção Número 1 Se você insiste Desiste dessa pessoa Bom, aqui fala o seguinte Se você quiser Essa pessoa Vai haver uma estabilidade Sim pra vocês Tá Eu vejo O que você está planejando Vai acontecer Só que muitos de vocês Não estão sabendo esperar Ou quem está esperando Espera sem fé Espera por esperar Isso realmente Não vai fazer a pessoa vir Lembre-se Que eu ensinei pra vocês Você tem que ter Fé Você tem que acreditar Para poder concretizar O que você deseja Muita gente Tá no relacionamento Aí Esperando essa pessoa Só que espera Achando realmente Aquela pessoa Não vai voltar E aí Você está mandando Pro universo Uma informação Que realmente Não vai se concretizar O que eu ensinei Pra vocês Você tem que mandar Pro universo Uma Energia positiva Eu tenho ele Eu quero ele Ou ela E vai nascer meu Acabou Aí você vai ter Esse objetivo E pessoas que estão aqui Estão um pouco descrentes Aqui fala Se você quer essa pessoa Pra você insistir Que você vai ter Essa pessoa Vem pra você Basta você Cuidar de você Que quando a gente Está bem As coisas Acontecem pra gente É tipo assim Se você cuidar Do seu jardim Vem um monte De borboleta Entendeu Se você deixar O jardim feio Não vem borboleta Não é mais ou menos Assim que funciona Se você se cuidar Esperar se cuidando Acreditando Além dessa pessoa Que você quer Vem até outras pessoas Então Aqui fala Se você gosta Dessa pessoa Insista sim Que você vai ter Bons resultados Você vai conseguir Seu objetivo E essa pessoa Vem trazendo Uma estabilidade Pra você Se você utilizar O conselho Que eu estou te dando Haverá um reviravolta Nessa situação Aonde você vai ficar Mais atrativo Ou mais atrativo Aí essa pessoa Vem Ela vai tomar atitude Pra poder ter Uma conversa Com você Aí vem a sua vitória A vitória Que tanto você quer Depois de uma conversa Franca Mas para que isso Possa acontecer Você tem que fazer A sua parte Qual é a sua parte? Vibrar boas energias Pra você ter um equilíbrio Pra você ficar atrativo E atrativa Ficar interessante E aí você vai atrair O que você mais deseja Você compreendeu Como é fácil Não é tão difícil? Existe paixão Existe desejo Existem desafios Que vão ser superados Se assim Você colocar na sua mente Parar de sofrer Resolver viver Você vai sim Equilibrar E você vai ter Um relacionamento Com a pessoa Que você quer Não tem muito mistério Aqui Só quem pode Derrubar você mesmo É a sua mente E Pela sua mente Estar fraca Você Automaticamente Você afasta Essa pessoa Trabalhou a mente Vem convite Pra vocês saírem Vem Uma reconciliação Vem uma oportunidade De vocês ficarem juntos Novamente E por isso Que eu falo Você tem apego A essa pessoa Essa pessoa Tem apego A você Ela não te esquece De jeito nenhum Você fazendo O que eu estou falando Ela vai ficar Com um ponto De vista diferente E o que foi destruído Vai ser reconstruído Essa pessoa Pra quem sabe Que ela pode estar Com alguém Não dura muito Porque você É a pessoa Que ela deseja Ela ou ele Se tiver que terminar Com alguém Pra voltar Pra sua vida Essa pessoa Ou fará isso Entendeu? Eu vejo sucesso Eu vejo felicidade Pra vocês E vejo possibilidade De vocês fazerem Viagens juntos Pra vocês estarem juntos Aí, tá? Eu vejo essa pessoa Trazendo uma transformação Pra você E De uma certa forma Você colher Nos frutos Você tendo sucesso Com essa pessoa E superando os obstáculos Ou seja A solução Do seu problema Só depende de você Se você resolver Agir dessa forma Você vai conseguir Resolver os obstáculos Que tantos Estão aí Na sua cachola Na sua cabecinha Pra quem está junto Pra quem está junto Esse ser humano aqui É Pra quem está separado O objetivo É que você insista, tá? Desde que você Mude o seu pensamento Pra quem está junto As coisas inesperadas Vão acontecer Aonde vai trazer Uma estabilidade Pra vocês Entendeu? Vai ouvir Um reviravolta Essa pessoa Não te larga Essa pessoa Não te deixa Aqui fala Pra vocês Conversarem mais, tá? Pra vocês Resolverem Serem mais Verdadeiros Que essa pessoa Não aceitar As coisas Caladas Você vai trazer Um equilíbrio Dessa situação Aí o amor Vai predominar Onde essa pessoa Vai sim Vai sim Se você quer É feita É feita Um relacionamento Tá bom? Esse mês Todos os Seja você Seja você E mentaliza E mentaliza Mentaliza por favor Mentaliza o que você deseja Salve, seu marinheiro, que traga força, prosperidade e amor pra você Bom, opção número 1, opção número 2, seu marinheiro Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Se você deve insistir ou desistir dessa pessoa Vamos ver? Olha, canal Enigma do Oriente, compartilha, se inscreva no canal Muita gente assiste o vídeo, mas as pessoas não se inscrevem E à medida que você se inscreve no canal, você está ajudando no crescimento do canal Com isso, você também é beneficiado Porque quando a gente faz o bem, a gente também colhe o bem Então compartilha, se inscreva, deixe o seu like, participe, tá pessoal? É uma troca de energia Opção número 2, pra você que já teve relacionamento com essa pessoa Ou está no relacionamento com essa pessoa Insisto ou desisto dessa pessoa Pessoal, aqui do número 1, o que é falado pra você? Presta bem atenção O seu relacionamento com essa pessoa Tem que ter mais amizade, mais carinho e mais atenção Para que você possa renovar a sua vida ao lado dessa pessoa, tá? Então entenda de uma vez por todas Se existe amor, você deve insistir, tá? Se você quer, você deve insistir Mas é que fala Pra você insistir de uma maneira real Pra você insistir de uma maneira onde você possa ter flexibilidade Não adianta você insistir e fazer cobranças Que isso realmente não vai fazer que a pessoa volte pra você, tá? Vai levar um tempo, mas vocês vão ter uma conversa aí Uma oportunidade de você trazer um equilíbrio pra vocês A relação de vocês é kármica É uma relação de outra vida, tá? Então você tem que saber Que essa pessoa não é tão evoluída como você Mas Aqui fala pra você não perder a esperança Se você quiser essa pessoa, você vai ter Haverá uma superação que vai fazer com que você consiga Essa reconciliação que você tanto quer, tá? Ou seja, aqui você deve insistir porque você gosta da pessoa E se você gosta Muda algumas coisas em você Pra você demonstrar que você também está diferente Entendeu? Com isso haverá comunicação Haverá uma movimentação Aonde você vai conseguir Que a pessoa te procure Aqui pede pra você entender que Ciúmes estraga a relação Então tenha sabedoria Evite briga, não discute Se você quer ser porque é a pessoa Você tem que demonstrar também Que você está Diferente de uma nova Daquela pessoa que você era Você tem que demonstrar que você é uma nova pessoa Para que você possa sim Mostrar que você também evoluiu Momentos difíceis Toda relação tem Por isso que tem que ter alguém que tenha sabedoria Para poder trazer a solução Entendeu? Eu vejo uma oportunidade ainda de vocês crescerem De vocês estarem juntos, tá? E a honestidade vai ocorrer Porque os seus guias estão Trabalhando a seu favor Para você ser feliz Vem na sua vida aí Um período de vitórias, tá? As coisas estão no caminho certo Para você ter o que você mais deseja Você vai conquistar o que você quer Contanto que você tenha Na sua mente A certeza Que você também tem que melhorar Algumas coisas, tá? Não é só a pessoa Essa pessoa vem pra você Você vai ter uma vitória Vai ter uma movimentação favorável, tá? Hoje, a carta do mundo fala Que hoje as coisas parecem que não andam Mas haverá uma mudança Você vai conseguir seu objetivo Você vai ter o que você quer Mas saiba depois valorizar Para simplesmente você não Ter feito tudo isso por égua Entendeu? Você vai realizar o seu desejo Você vai ter sucesso Você vai ter momentos felizes com essa pessoa A conexão de vocês são de vidas passadas Vocês vão ficar juntos ainda Vocês vão resolver o que está separando vocês Mas é que pede para você ter sabedoria, tá? Depois que você tiver essa pessoa Estude o relacionamento Estude uma forma de você se dedicar a essa pessoa Para que ela se dedique a você Para que vocês tenham equilíbrio E tenham essa reconciliação de uma forma boa Para ter bons resultados Não só para ter naquele momento Não só para ter essa pessoa por apego Muita gente nem ama essa pessoa Tem gente aqui que só tem apego Entendeu? Não esquece a pessoa do jeito nenhum Assim como a pessoa também não te esquece Então pensa direitinho no que você quer Se você quer esse relacionamento Você vai ter O que a espiritualidade está te dizendo Para quem está junto Aqui pede Para o seu relacionamento Para que você tenha mais leveza Tenha mais amizade Dê mais carinho Para você renovar a energia de vocês, tá? Desculpa pessoal Aqui fala Para você agir com mais Sabedoria Porque esse afastamento de vocês Momentâneo Não vai durar, tá? As dificuldades vão ser superadas Converse mais Faça coisa diferente Pare de ficar reforçando Tantos pontos negativos Ninguém gosta de ser sacrificado Ou crucificado, tá gente? Converse mais Seja mais amigos Demostre mais interesse Dê menos ouvido aos fofoqueiros de plantão Não permita que pessoas invadam a sua intimidade Que você vai ter sucesso com essa pessoa que você ama Vai vir mais estabilidade para vocês Seu relacionamento vai ser salvo Desde o momento que você tira os penetras Para quem está junto tem muita penetra Tem muita gente se metendo na tua vida E não há relacionamento nenhum que dure A fofoca, a briga ou a intriga, tá bom? Qual o recado do coração para as duas situações de hoje? Campo minado Não aceite envolvimento O que quer dizer? É o que eu estou falando Não deixe que esses fofoqueiros se metam Não deixe que pessoas de fora Coloquem pitaco na seu relacionamento Fica a dica para vocês aí, tá pessoal? Senão vai sempre contaminar aí O relacionamento de vocês Ok? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, pessoal Esse é o canal que mais cresce Lembrando a vocês Corrente de oração para o seu marinheiro Coloque o seu nome Os seus pedidos As suas afirmações Eu quero, eu posso, eu consigo Mas fala de dentro para fora Escreva Você está sentindo essa emoção e você verá o milagre acontecendo Coloque os seus pedidos Coloque os pedidos das pessoas que você gosta As iniciais de quem você ama Acredite na espiritualidade e você terá sim bons resultados Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho Tudo isso é muito importante, tá? Se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas O WhatsApp está na tela do vídeo Para mais informações, chama aí no WhatsApp Temos a promoção de todos os trabalhos espirituais Esse mês, hein? Todos os trabalhos em promoção E a pergunta premiada Durante o vídeo eu falo três palavras Quem juntar as três palavras Quem juntar as três palavras e me mandar pelo WhatsApp É a primeira pessoa Vai ganhar cinco respostas Tem que ter compartilhado o vídeo Tem que estar inscrito no canal, tá bom? Segunda palavra permeada é estrela Canal Enigma do Oriente Opção três, pessoal São para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa E estão conhecendo ou já conhecem Essa pessoa quer saber se insiste ou desiste Número um deve insistir Número dois também deve insistir Vamos ver o número três Se você insiste ou desiste desse ser humano Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza esse ser de luz Pedrinha da cor preta Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silvio E você quem é? Fala para mim quem é você Diz para mim quem é você Fala o seu bairro, a sua cidade, o seu estado Vamos ver se você deve insistir ou desistir dessa pessoa Lembrando que é para quem está conhecendo ou já conhece Recadinho do coração para essa situação também Vamos ver qual é o recado do coração E esse aqui é o recado Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número três Nunca teve nada com essa pessoa Alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo Se você insiste ou desiste dessa pessoa Bom, existe aqui a vontade de ter um início com essa pessoa Então de cara já é para você insistir Se você insistir, você vai ter realmente um relacionamento Uma paixão, um desejo realizado com essa pessoa Eu vejo essa pessoa querendo uma oportunidade com você Assim como você quer com essa pessoa Aqui tem tudo para você viver em momentos sexual E momentos de amor Momento verdadeiro, momento positivo Aqui eu vejo vocês colocando as suas ideias em práticas Eu vejo uma energia maravilhosa Onde você pode ter sim um algo novo na sua vida A possibilidade de ter um algo novo O que é um algo novo? Uma pessoa nova, um relacionamento novo Uma coisa gostosa Para que vocês possam sim estar juntos Essa pessoa passou por muito problema recentemente E agora vem uma oportunidade Realmente dela mudar tudo E vai querer essa novidade Essa novidade é você Então aqui, sinceramente, as cartas estão dizendo Que você deve insistir nessa pessoa totalmente Existe muito desejo Existe muita vontade aqui para vocês estarem juntos E a renovação vai ser tanto para você Como para essa pessoa Aqui está no caminho certo Para vocês terem um relacionamento Eu vejo vocês conversando Para poder firmar em momentos favoráveis Gente, aqui vai virar um relacionamento Se você insistir, tá? Vejo felicidade, eu vejo êxito Aqui só pede para você ter mais confiança Que vem um período favorável Para você ter esse momento de união Que você tanto quer, tá? Aqui, essa pessoa Vai querer um relacionamento com você Sem dúvida nenhuma Um relacionamento sério Onde vocês podem sim Usar toda a sabedoria de vocês Para começar um relacionamento E levar para a vida toda Se for o caso Aqui, essa pessoa É uma pessoa honesta Aqui pede para você escutar Sua intuição Sua intuição deve estar pedindo Para você insistir Se você insistir Tu vai ter esse relacionamento maravilhoso Onde você vai ter um relacionamento Que você vai ter muita felicidade Vai tirar você de uma situação Do passado Que te fez muito mal Tá? Você deve ter sido traída Ou traído Né? E isso aí Esse relacionamento com essa pessoa Vem Para poder tirar Essa dor do seu coração Chegou o seu momento De ser feliz A espiritualidade fala Que essa pessoa É a pessoa escolhida Para levar amor A esse coraçãozinho Recado do coração Quem mente uma vez Mente sempre O que isso quer dizer? Não minta mais para você Não se coloque Numa história do passado Que não vai levar você a lugar nenhum Tem uma pessoa boa no seu caminho Querendo estar com você Então A espiritualidade fala Não minta para você Porque se você continuar mentindo Continuar botando obstáculo na sua vida Você não vai chegar a lugar nenhum Lembra que eu te falei? Seja positivo Seja positiva Uma pessoa te quer Quer fazer você feliz Mas você fica botando obstáculo Você fica se impedindo de ser feliz Ou está querendo escolher muito Esqueça o seu passado Chegou a hora de coisa nova É o que a espiritualidade do número 3 Fala para você Salve seu marinheiro Salve toda a espiritualidade A pedrinha da cor preta Deixe o seu nome Deixe o seu nome e suas iniciais Para a corrente de oração do seu marinheiro Jogue as suas afirmações para o universo Eu quero, eu posso, eu consigo E você verá você realizando tudo aquilo que você quer Não é só amor não, tá gente? É tudo aquilo que você quer Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas, 19 horas Canal Enigma do Oriente Esse mês todos os trabalhos em promoção Não esqueça, aproveite Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E vamos agora para a pedrinha da cor verde Insisto ou desisto dessa pessoa? Opção 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa também É alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo E você quer saber se você deve insistir nessa pessoa Ou desistir Mentaliza Traz para cá essa energia maravilhosa Canal Enigma do Oriente Cadê os likes, gente? Bota like aí nesse vídeo aí Você quando dá like Você quando faz tudo que eu estou pedindo Você deixa o YouTube entender Que você está gostando E com isso ele acaba Sempre, sempre oferecendo mais o vídeo aos outros Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta Se você deve insistir ou desistir dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui o pessoal do número 4 Você deve insistir ou desistir Dessa pessoa que você está conhecendo Para você do número 4 Vamos lá Se você deve insistir ou desistir dessa pessoa Bom Aqui fala o seguinte Você realmente não quer seguir adiante com essa pessoa Porque você não consegue deixar o passado para trás Tem uma outra pessoa que está muito presente no seu coração Ou seja, aqui então É falado para você não insistir nessa pessoa nova que você está querendo Porque o seu passado ainda é muito forte na sua cabeça E isso desfavorece realmente você de conseguir uma pessoa nova na sua vida Então aqui É melhor você resolver o seu passado primeiro Para você poder Conseguir alguma coisa Porque você vem fugindo de envolvimento Porque você está sofrendo Por uma situação do passado Isso vai atrapalhar você E já que você quer uma pessoa do passado Eu vejo uma pessoa do passado te procurando Demonstrando desejo De se comunicar com você Vai passar por cima do orgulho E vai te fazer um convite Essa pessoa do passado que você tanto quer Até porque vocês têm uma situação De outras vidas Você tem com essa pessoa Uma ligação kármica Você não consegue se livrar dela Assim como ela também não consegue te esquecer Coisas inesperadas vão acontecer Para tentar se resolver os obstáculos que separam você Haverá um equilíbrio Aonde eu vejo aqui Você recebendo a notícia dessa pessoa Oferecendo uma estabilidade Essa pessoa não perdeu o amor por você Nem a paixão Há uma possibilidade forte de reconciliação aqui Se a pessoa está com mais compreensão de seu valor E vai te procurar E por isso a sua resposta É que você não deve insistir nessa pessoa nova Que você está querendo Aqui fala que seu coração está bloqueado Para relacionamento com qualquer pessoa nova Porque você está presa a um amor do passado E isso traz conflitos e discórdia no seu coração O pessoal do número 4 aqui É para você não insistir com essa pessoa nova Recado do coração aí Aquele amor do passado pode estar retornando Como eu acabei de falar A espiritualidade é maravilhosa Né gente? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Palavra premiada é lua Já falei as três palavras premiadas Eu sou Igor Silva E esse é o canal Enigma do Oriente Gostou? Compartilha para sua amiga Para o seu amigo Emigma do Oriente Emigma do Oriente